Explode Brega 1.0.0. E ela é muito bebezinha e ainda tem que ser nova Caçada de mamadeira e nem quer saber de toque Tava tomando café e tomou café de bora Acabou o leite, o que que a gente faz? Acabou o leite, o que que a gente faz? Acabou o leite, acabou o leite, acabou o leite O que que a gente faz? Acabou o leite, acabou o leite, acabou o leite O que que a gente faz? Acabou o leite, acabou o leite, o leite, o que que a gente faz? Pega leve, baca no beat Samuel, divulgações, o moral de Kamala, o Paraíba O que que a gente faz? Toda terrizou na minha goma Toda sincronada aguenta mais Explode brega 1.0 Bota a língua pra fora e puxa a correr pra gaga E ela é muito bebezinha e ainda tem que ser nova Caçada de mamadeira e nem quer saber de toque Tava tomando café e tomou café de bora Acabou o leite, acabou o leite, acabou o leite Acabou o leite, o que que a gente faz? Acabou o leite, acabou o leite, acabou o leite Acabou o leite, acabou o leite, acabou o leite, o que que a gente faz? Acabou o leite, acabou o leite, acabou o leite, acabou o leite, o que que a gente faz? Pega leve, barca no beat Téééééééé »